Tentou usar o olho, não deu certo? Não. Tá funcionando na verdade. Ah, eu também vou criar um bichinho. Olha esse bichinho aqui. Olha, olha. Tira aí, cara. Eu tô jogando. Pronto. Já terminei o desafio, já. Já completou o desafio, mó bom. Caraca. Esses totens postos pra caramba, mó ruim, velho. Esse mapa não tem uma colocação muito boa pros totens também. Ah! 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 Eles destruíram a ruinar. A emoção da caçada tá aí ainda. Boiei aqui, né? É o lag horrível! É. Estourar o pallet. Ah! Vamos ver. Que botão que é. É o control que agacha. Eu já terminei a missão também, né mano? O ideal aqui é deixar os caras ganhar. Pra não perder a minha MR. Isso é vantajoso pra mim. Pô, meu Deus. Pô, meu Deus. Derrubei eu não usei armadilho. Vamos lá. Vou tentar fechar uma chase aqui pelo menos. Ixi. Os caras estão encaixando os pallets bem. E não tá tendo pouco pallet também. Esse cara jogou mal. Na verdade eu nem sei se eles estão jogando bem ou não. Porque eu tô jogando bem mal. Eu não tô com muita coisa pra atrasar gerador também. Eu não tô com muita coisa pra atrasar gerador também. E não tem muita coisa pra ele. Aaaaaahhh... Euисforo o Komm thoughts Birkenko... ... Eu posso pegar E não tentar E não loses a perpetuação. E não tem lançamento de que O Tom線kom táревador também. Eu não vai sim. João resguação boa. Por isso não sai pra o final. Rioja traduzilo. Você querpadar pressão ou água? É muito bom sitt São além de nível e galera que você precisa limpar mais agora. Tambémacity de seguro umιudo. Cadê o cara? Achei que você ia querer ficar parado aí. Parabéns, viu? Isso foi um Sedex, né? Nossa, que rápido. Peraí, eu estou querendo fazer uma parada. Vou acompanhar essa pessoa, porque ela vai morrer. Ativaram a armadilha dela, mano. Eu não tenho o que fazer agora mesmo, não tenho mais gerador para olhar. Eu vou acompanhar ela. Ela não tem como sair do mapa. Aliás... Isso! Boa! Caraca! O cara morreu! O cara morreu! O cara morreu! O cara morreu! Eles não estão em caos, mano. Não é possível que eles estejam em caos. Eles mataram o cara, velho. Mano, pode tirar ela! Pode tirar! Tira ela aqui, velho! Tira ela aqui, velho! Se quiser até sair de perto. Ó! Ó! Vai lá, mano! Tira ela lá! Tira a menina lá, velho! Ninguém vai tirar ela de lá, não? Vamos deixar ela morrer mesmo? Putz! Vocês são mancadas, velho! Deixaram a pessoa morrer no gancho! Na moral! Não! Não me cega! Filha da puta! Que raiva! Nossa! Como você é bobo, meu irmão! Vou colocar uma trap no seu aqui. Nossa! Que bobagem esse que você fez aqui agora! Puta merda! Vai embora! Você vai embora agora! Larga o cara aí! Agora que eu entendi! O cara que morreu, ele não sabia que ele não podia fugir! Ele tentou sair do mapa! Ele tentou sair do mapa com a armadilha ativada! Não pode, mano! Você tem que achar a caixinha! Que cagada, velho! Legal usar trap no final, assim! Interessante! Tchau! O que você se lembra? Por que? Não que eu realmente não tenha jogado mal Eu joguei mal, mas Pelo jeito vocês conseguiram Jogar pior Que diabo que vocês fizeram nessa partida, mano Como é que o cara conseguiu morrer com a treta na cabeça, velho Caraca, velho O que é a Patolina? Deixa eu ver Patolina O Patolina era o David King Ah, meu Deus O cara deu lanterna no final da partida Morreu de burrice E eu tenho que aprender a jogar Ah, pelo amor de Deus, cara Dá uma dessa não, velho Aí você passou vergonha Nossa, que bobagem